Tinha professores que não marcavam o dia da prova, eu tinha uma professora, eu me lembro muito bem Ela dizia assim, eu não marco o dia da prova para vocês estarem sempre preparados Era professora de geografia, professora Zélia, lá da escola Caetano de Campos, em São Paulo No bairro da climação, gente, geografia era a matéria que mais estudávamos Porque tínhamos que ter a matéria dela na ponta da língua Ela chamava de prova relâmpago, a professora chegava na aula, chegava na sala De repente ela cismava, fechem os livros e os cadernos Arranquem antes uma folha do caderno, prova relâmpago E ela se assentava em cima da mesa dela e colocava um óculos escuro Para que não víssemos onde ela estava olhando Pense Mas tínhamos a matéria dela na ponta da língua Todo mundo podia ir mal nas outras matérias Que tinham a data marcadinha da prova Mas em geografia, com a professora Zélia No Caetano de Campos, em São Paulo, na climação Todos íamos bem O meu desejo hoje é esse Você pode ir mal em todas as provas desta vida Mas na prova da salvação Na santidade Você tem que tirar 10 Não pode ser reprovado Você pode ir mal na prova do como se vestir Tal fulano é brega demais da conta, padre E daí Há santos que foram brega morando no céu Tal fulano é muito feio, padre E daí A alma é linda Tirou 10 em santidade Tal fulano, padre Não parava em emprego nenhum Tal fulano Não tinha dinheiro para nada E daí Tem que tirar 10 em santidade Você não pode reprovar no dia do julgamento Padre Tal fulano não sabia nem ler nem escrever Sabia de Deus Sabia de Jesus Crucificado, morto, ressuscitado E como ensina o credo Virá de junto de Deus No fim dos tempos Para julgar Vivos e mortos Vivos e mortos